Oi façada, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, tomara que esteja bom e se não tiver, há de ficar porque a receita de hoje é de fazer o seu marido parar em casa se você não tiver marido, é de fazer o marido da vizinha parar na sua casa Jesus! É uma receita deliciosíssima, que as suas nobrinhas vão ficar assim ó Hey, 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 hey Que é um pudim que não vai no fogo, fubá É um pudim tão bom que se por uma causa ou acabou o seu gás você vai poder fazer o pudim, fubá E além de tudo também não vai ovo porque se você tiver numa situação que as galinhas do caminhão do ovo estão de quarentena que elas não querem se misturar pra botar ovo que elas estão lá de perna cruzada agora vivendo de auxílio emergencial O caminhão não tá passando mesmo, fubá? Você não vai precisar de ovo também Então você vai anotando a receita, fubá Se for boa, você faz, se não for boa, você rapisca Mas antes de fazer esse pudim delicioso então que a promessa é boa, né, fubá? Se inscreva aqui no canal Não seja coração peludo Eu tô aqui de corpo e alma, minha querida pra fazer esse vídeo pra vocês Então você não assista de clandestino, jaguarada Quem já tá inscrito, aperte o joinha, fubá porque daí o YouTube vai mandar pra mais gente essa receita e mais gente vem pro canal O joinha ajuda muito, nós Aperte o sininho também pro YouTube avisar os seus que tem vídeo novo E vamos fazer essa receita agora, fubá Bom, primeiro de tudo nós vamos fazer então é os caramelos Peguei minha xícara aqui Essa xícara louca de linda que vocês que mandaram pra mim no vídeo abrindo as coisas E nós vamos colocar aqui, fubá 10 colheres de açúcar Deixa eu pegar aqui Essa açúcar aqui veio lá da casa da mãe que a mãe é a patrocinadora oficial desse canal 1, 2, 3 Nossa senhora 10 colheres de açúcar? Se a pessoa tiver diabetes é um bocado do pudim uma piscada já vê Jesus, né? Mas vamos pôr aqui Quanto que eu tô? 4, 5, 6 Já tem de formiga xingando aqui, ó na beira da pia perguntando se vai sobrar pra ela comer à noite Formiga mostrando o dedo pra mim ainda Que número que eu tô, senhor? Vocês ficam conversando comigo, eu não sei 6, 7 É 7? 8 Gente do céu, não vai dar meu açúcar 9, 10 E eu não sou desse Agora, como que eu vou fazer? Bom, colocou 10 pihete de açúcar, fubá você vai colocar 5 de água Água da torneira, fubá Não, bolo, a água do vaso É lógico que a da torneira é da onde que vai pôr a água 1, 2 Olha, tem formiga na beira da pia fazendo assim pra mim, ó Porque eu caber com o açúcar, Deus Hoje à noite, se vocês quiserem, é sal 3, 4, 5 Daí, fubá A mulher falou que é pra levar no micro-onda esse daqui até encaramelar Você vai deixando lá de 30 em 30 segundos até você ver que virou caramelo Nossa, deu vontade de lember? Só não vou lember porque, né? Vocês estão olhando porque se eu estivesse sozinha aqui em casa, querida já tava com a língua doce que nem café de gente apaixonada Pronto, fubá Ao todo foi 3 minutos que ficou lá Não ficou bem caramelado mas eu não gosto de muito queimado também Eu gosto assim, meio stick-pulsa Tome cuidado pra isso daqui não pular no C, fubá porque se pular você sai correndo e gritando que nem o satanás vem na casa E não vai lember a cunheta bem porque eu lembro que uma vez a mãe tava fazendo pudim Eu fiquei só assuntando assim A hora que a mãe saiu pra fazer alguma coisa eu peguei a cunheta rápida e coloquei na língua Fubá A hora que eu pus na língua eu fiz assim, ó Chegou a grudar a cunheta ali Fubá do céu Eu puxei e vi a língua junto Fiquei 3 semanas sem sentir sabor Mas engoli o choro Não contei pra mãe Senão a mãe surrava eu com a cunheta grudada na língua Com a manheta paz Bom, fubá Depois que tá feito seu caramelinho aqui Então Você vai pôr na assadeira Tá colocando tudo em vorda na assadeira certinho aqui Você deixa a assadeira num canto ali longe de criança porque já viu, né? O bicho tem zóio no dedo Eu sei porque eu tinha Agora, fubá você vai medir meia xícara de leite Vou medir certinho aqui Daí vamos pôr numa caneca aqui e vamos levar no micro-onda também até ficar morno Se você não tiver micro-onda fubá você pode tá fazendo no fogão também não tem problema Eu tô fazendo micro-onda porque eu acho mais fácil depois qualquer coisa se sujar é só fechar a tampa que a fisita não vê E o fogão que tem que limpar? Ainda mais o meu que não tem a tampa de cima Colocar essa no micro-onda também Ó, e depois que já tá bem morminho qualquer coisa você põe o dedo aqui e lembre que eu sei que você faz isso na sua casa Vamos pegar um sachê de gelatina sem sabor? 5,75 uma gelatina sem sabor? Onde que vai parar isso, Brasil? Daqui uns dias o pobre não tem o gosto de comer uma gelatina mas que a gelatina que era a sobremesa do pobre tá virando a do rico O pobre se quiser vai chupar açúcar vai tomar o lugar da formiga Quer dizer Brasil mostra a sua cara, né? Lembra dessa música, Fubá? Brasil mostra a sua cara quero ver quem paga Quem lembrou tá no grupo de risco, viu? Gente, vocês estão antigas demais Pega a gelatina sem sabor, Fubá coloca aqui no leite e vamos mexer que é pra diluir bem Pergunta se o meu dilui tá uma caroceira o da mulher parece que diluiu na hora qualquer coisa vai falar que é pudim de caroço é uma receita nova que vai passar na Ana Maria Braga Pronto, diluiu, Fubá vamos deixar de lado isso aqui espera aí agora você vai pegar o liquidificador pra nós colocar os outros ingredientes, Fubá primeiro de tudo vai duas caixas de creme de leite isso aqui é um creme de leite de vacas raríssimas vindas lá da Índia são vacas que dão uma caixinha de creme de leite por dia que as manchas que tem nela é feita por estilista tem vaca colorida que foi pintada pelo Romero Brito são vacas que andam com o nariz empinado no meio das ruas de Mumbai que elas não aguentam desaforo nossa, tem um cheiro gostoso deve ser vaca perfumada também, né? então vou colocar aqui, Fubá uma caixa de creme de leite e pegar mais a outra meu Deus, vai ter que ficar gostoso o negócio desse, Fubá do céu eu fui olhar lá o preço do creme de leite do mais caro quase voltei pra trás que nem o Michael Jackson falei não, vai pro barato mesmo a mulher só falou que era pra estar tirando o soro do creme de leite e eu não sei o que é soro o que é creme aqui, querido eu tô colocando tudo soro pra mim tem no posto de saúde quando a gente tá constipado que eles colocam lá o soro na veia e vamos usar também, Fubá uma caixinha de leite condensado ó, e só que agora eu tô com medo porque eu fui lá o leite condensado só tinha da moça o resto tava tudo escrito aqui, ó leite condensado semi-desnatado eu garantei se fosse na casa da Xuxa não ia ser semi-desnatado mas o cheiro é igualzinho o leite condensado, Fubá e também é um leite de vacas finíssimas vindas lá da Índia só que é um tipo de vaca assim que tem o sangue doce são vacas apaixonadas são vacas que olham pra você assim, com os olhos bem morteiros e falam assim são vacas que frequentavam o show do Amado Batista só pra jogar calcinha em cima dele na hora que caia lá no palco aquelas calcinhas desse tamanho cada um assim, ó dá pra fazer uma barraca de campo o Amado Batista pegava aquelas calcinhas enormes na mão falava o que será isso, meu Deus daí ele batia o zóio lá na plateia onde tava as pessoas tava lá as vacas chacoalhando a teta pra ele assim, ó pronto, Fubá o resto você dá pra sua criança lember agora, Fubá o que nós vamos fazer? nós vamos pegar esse leite com a gelatina que ficou aqui esperando nós vamos colocar no liquidificador também já colocar aqui na pia pra lavar porque depois não limpa nem com galo cante porque se depender da produção vir lavar a louça aqui, arrumar as coisas pra mim não sai vídeo hoje eu quero essa pia piscando hoje porque, ó eu tô por aqui já gente, agora é muito importante vamos pôr o bonezinho aqui que é pra não pular a receita e nós vamos bater a Fubá por 5 minutos se por acaso nesse meio tempo você vê um homem trepando na escada pra cortar a sua luz você corra lá e gruda ele pela calça não deixa trepar Fubá porque se ele trepar ele corta e se ele cortar desanda o seu pudim então eu vou bater aqui 5 minutos pronto Fubá bateu que bateu com o relógio da força chegou a zoomir assim, ó imagina o tanto que não vai vir de força esse mês só por causa dessa batida aqui nossa, tá até quente agora você vai pegar a sua assadeira ai gente mas tá duro ó lá tá um pau de duro aí ó ai Fubá eu tô fazendo aqui não sei o que vai acontecer nós vamos pegar todo esse negócio aqui que nós batimos e nós vamos jogar aqui na assadeira também Fubá mas tá uma água será que tá certo esse pudim meu Deus tá um mijo ai só farto eu perdi todos esses ingredientes eu bebo bebo como se fosse um leite inã querida já pego 17 vitaminas no meu corpo nós vamos deixar esse daqui agora na geladeira por no mínimo duas horas você que tem criança morta e fome na sua casa marido que não pode ver doce vizinha que é perigoso pular o muro porque ela não passa de uma formiga içada aquelas bem bundudas pretas você tome cuidado Fubá você amarra em sua geladeira você passa esse cadeado porque só pode comer depois de duas horas então vamos levar aqui na geladeira a capivara José vai cuidar aqui pra nós ela tá de guarda hoje que se alguém mexer aqui no pudim ela vira um choc norris querida ela pula de voadora e grita raiá ainda bom já tá na geladeira vamos esperar duas horas então e eu já volto pra ver como que ficou nosso pudim Fubá espere aí pronto gente já gelou nosso pudim lá olha o jeito que ele tá agora pra nós cavocar pelas bordas mas parece tá meio mole esse negócio ainda Fubá eu tô com medo gente tá muito molendo demais agora Fubá vamos colocar a forma aqui forma não como chama essa travessa ai senhor será que vai virar eu tô com medo ai você acha que Deus quiser vai será que caiu vamos ver Fubá ai meu Deus olha lá gente do céu olha que pudim bonito ai nem tô acreditando mas o caramelo tá tudo aqui ficou aqui mais ou menos Fubá ai mas não há de ser nada olha o nosso pudim nós vamos ter que cortar um pedaço assim só pra não dizer tô até com dó de cortar gente do céu mas tem que cortar porque eu preciso contar pra vocês se deu certo ai corta só um pedacinho que eu não sou muito de comer doce ó mas tá meio firminho mas eu acho que tá meio mole agora é a hora da verdade Fubá vamos ver que sabor que tá nosso pudim tá bem molinho vamos ver ai meu Deus que delícia que delícia Fubá do céu nossa muito melhor que pudim de padaria uma delícia deliciosa Fubá nem acredito que foi nós que fez isso aqui não é pudim é um delírio gente ninguém diz meu Deus que delícia ai se a sua vizinha comer um pedaço desse daqui ela vai pedir pra lender a travessa que maravilha gente do céu meu Deus tá muito gostoso demais chega a ser um pecado de gostoso gente eu vou falar bem a verdade pra vocês se vocês fizer esse pudim vocês não vão querer outro mais pense num pudim delicioso de gostoso eu espero que vocês tenham pegado uma carreta de lombriga eu espero que vocês tenham ficado com vontade se vocês fizer fubá vocês postem a foto lá no instagram e me marquem que eu quero ver olha o Donogno do meu amor não vou dar comer mais aqui quase sempre a lista tá lotado de vídeo de vocês deu uma voçada boba como quem não quer nada aqui do lado tem dois vídeos assistam um dos dois e sorria sempre fubá do céu porque o que o mais importante pra mim é vocês sorrindo lombriguando e sorrindo tchau fubá até o próximo vídeo tchau